O que é que a senhorita está fazendo aqui? Eu... Eu vim ver o Dimas. E o seu avô está sabendo disso? Está. Ah, senhorita, me desculpe, mas é que a delegacia não é lugar pra mocinhas como a senhorita. Eu preciso ver o Dimas, doutora Antero. Por favor. Está certo. Venha comigo, por favor. Venha comigo. Visita pra você, Dimas. Fique em avanço. O que é que você veio fazer aqui? Eu... Eu vim viver, Dimas. Você não devia ter vindo aqui. Aqui não é lugar pra você. Você não deveria ter vindo. Vai embora, Juliana. Ande, Juliana, vai embora. Eu não estava mais aguentando de saudade. Eu não quero que você fique assim. Eu não quero. Não é justo o que estão fazendo com você, Dimas. Eu não quero que você sofra por minha causa. Está me ouvindo? Eu não quero. Deus, estou com tanto medo. Tanto medo. Você precisa ser forte. Pra me dar forças. O que é que eles vão fazer com você? E se eu lhe disser que eu planejei isso tudo? Como planejou disso? Eu preciso passar pelo que eu estou passando. Pra chegar onde eu quero chegar. Por favor, entenda isso e não sofra mais por minha causa. Onde é que você quer chegar com isso, Dimas? Me conte. Pelo amor de Deus, me conte. Me deixe aflito desse jeito. Eu não posso continuar com isso. Não é justo com você, Juliana. E você me assusta quando eu falo assim. Eu não sirvo pra você. Será que você não percebe? Me esqueça. Pro seu próprio bem. Me esqueça. Eu não tenho como esquecer você. Será que você não percebe isso, Dimas? Eu amo você. Mais que qualquer coisa nessa vida. Você é só uma menina. Tem a vida toda pela frente. E eu. Eu não tenho esse direito. Por favor. Me beijo. Não faça isso comigo, Juliana. Por favor. Não faça isso. O último. Quem vai dizer ao coração Que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar Eu amo você Um gesto de ternura Eu amo você Mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor, a vida passa num instante E um instante E um instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama Simplesmente ama É impossível explicar O que foi que eu disse? Quando a gente ama Simplesmente ama Eu amo você Eu amo você E um instante